Proteger, recomeçar, recuperar. O Plano Regional de Desconfinamento elaborado pelo Governo Regional prevê a reabertura faseada de vários setores de atividade da nossa economia. O sucesso destas medidas depende de uma atitude socialmente responsável de todos os cidadãos. Use máscara, faça a higienização frequente das mãos, cumpra com a etiqueta respiratória e mantenha as regras básicas de distanciamento. Siga as orientações das autoridades, evite ajuntamentos e respeite o dever cívico de recolhimento domiciliário. Não se esqueça, o vírus não foi erradicado. O comportamento responsável pode fazer toda a diferença. Mantenha-se informado através dos portais simplifica.madeira.gov.pt, www.madeira.gov.pt e www.covidmadeira.pt.